Nesse vídeo eu vou estar mostrando um pouco do cabo XLR USB da Arcano Comentar a respeito de algumas características desse produto Essa daqui é uma solução muito básica para quem quer enviar o som do microfone para o computador Ou o som de uma mesa de som para o computador Então uma situação que você precisa fazer uma conversão de analógico para digital Você pode se deparar com essa solução Que é um cabo XLR, é um cabo XLR não balanceado Que vai converter esse sinal do microfone através dessa plaquinha USB Extremamente básica E aí você tem o sinal chegando ali no computador Então é um cabo com a plaquinha Plug and Play Não tem driver para você instalar O próprio sistema operacional ele reconhece com os drivers genéricos de áudio É compatível com o Windows, todas as versões e com o Mac Todas as versões Bom, como todas as soluções muito básicas, muito práticas Traz uma série de limitações que é interessante mostrar aqui Para vocês já balancearem e ver se é interessante o investimento em um cabo desse daqui Se vai resolver o seu problema de fato Ou se não, porque se for adicionar periféricos junto a esse cabo para resolver um problema Você vai ver que o valor acaba não compensando Aí seria mais interessante você já buscar uma interface USB Ou já buscar um condensador USB Porque a solução é essa daqui Se você for agregando Ah, vou precisar de mais um equipamento para usar com esse cabo aqui Sabe? Vai agregando, agregando Às vezes a solução que é para ser prática acaba não sendo prática Esse cabo aqui, ele é um cabo de 5 metros aproximadamente Ele não tem alimentação para microfone condensador Primeira limitação Você não vai conseguir utilizar um microfone condensador direto nesse cabo XLR USB O que você precisaria? Agregar, por exemplo, um alimentador Phantom Power à parte Já começa a somar no valor final da sua solução, vamos dizer assim Com dinâmica ele funciona ok Então com dinâmica, como ele não precisa de alimentação Basta você plugar e utilizar o cabo Porém aqui entra outra questão Questão de ganho Esse cabo, ele é um cabo XLR com uma plaquinha USB Ele não tem ajuste de ganho qualquer Aqui você tem uma situação que talvez o ganho do próprio sistema operacional Ou do próprio programa não seja suficiente Principalmente porque é um microfone dinâmico Então vai precisar falar bem próximo do microfone Devido a captação dele ser bem mais fechada Menos sensível E pelo fato de ser uma plaquinha que não tem ali um pré-amplificador Então ela não vai pré-amplificar e dar ganho nesse sinal de microfone Fica tudo ao encargo dos recursos que o software oferece Os controles de áudio do seu sistema operacional Como a gente vê ali no painel de controle de som Bom, vou mostrar em breve os testes que eu vou fazer com o microfone dinâmico Para vocês conferirem o nível de sinal de áudio Cru, sem tratamento algum E a outra questão é o nível de ruído Como essas plaquinhas são muito básicas Elas possuem o ruído do próprio sistema Você escuta um barulhinho ao fundo do seu áudio Então isso pode ser incômodo Se você procura um som extremamente limpo Isso vai te incomodar Então é bom você conferir Porque apesar de você conseguir corrigir em alguns programas Talvez não seja o seu intuito De ter que ficar mexendo muito no áudio Os redutores de ruído Eles alteram de certa forma o timbre do microfone E isso pode não ser muito interessante Dependendo do resultado final que você procura Então vou mostrar ali para você conferir também Se é um ruído que vai te incomodar Outra situação que você pode utilizar Cabo XLR USB É enviando sinal de áudio De uma saída da mesa Uma saída XLR por exemplo Seria o mais interessante de ser utilizado Mandando ali para o computador Então você tira um sinal Da saída principal da mesa E manda para a conexão USB E aí nessa aplicação Fica mais interessante Porque você aumentando bem o volume da mesa Na gravação ou na transmissão Você não precisa usar tanto ganho em cima da placa Ou seja, o sinal de áudio já está vindo enorme Então ali você reduz um pouquinho O nível de gravação Ou o nível do microfone O ruído da placa Fica bem mais residual Do que se estivesse com ganho alto E o sinal de áudio um pouquinho mais baixo Vou mostrar esse teste também Para vocês conferirem Outra coisa a respeito dessa plaquinha de áudio É que ela não serve como uma saída de áudio Ela vai servir apenas como entrada Então você consegue usar o microfone Enviar o sinal de áudio para o PC Mas você não consegue Executar algum som do computador Para retirar o sinal a partir dessa plaquinha Não dá para fazer isso Apesar de ela aparecer como dispositivo de reprodução No painel de controle de som do sistema Então vamos para os testes Vou começar aqui com o microfone dinâmico E fazendo uma gravação simples Ali com o programa Audacity Para vocês conhecerem Qual que é o nível de sinal de áudio Qual que é o nível de ruído Beleza? E dão uma conferida aí A instalação é bem simples Então se você tem ali um microfone Que você gostaria de enviar o áudio para o computador Espeta aqui no cabo XLR Outra ponta você espeta aqui no USB E aqui é interessante você acessar o painel de controle de som Para ver com qual nome que essa plaquinha está aparecendo no seu computador Então a gente clica com o botão direito em cima do alto-falante A gente pode acessar a opção sons Ou dispositivo de gravação se aparecer para você Ou abrir configurações de som E painel de controle de som Nessa janela que vai abrir qualquer uma dessas três opções Abre essa janela som Na aba gravação A gente vai procurar aqui o novo dispositivo Se você quiser você pode desplugar ele E plugar novamente Para ver com qual nome que ele está aparecendo na lista Caso você ficar com alguma dúvida Então aqui para mim ele está aparecendo como USB PNP Sound Device Pode aparecer com outro nome para você Aqui a gente pode clicar com o botão direito em cima desse microfone E acessar propriedades Níveis E deixar aqui no máximo para teste E verificar também se esse alto-falante não está bloqueado Se tiver o áudio não vai chegar para você Então aqui com o microfone plugado Você pode bater ou falar no microfone Que os ledzinhos aqui As barrinhas vão encher Indicando que o sinal está chegando E som Caso não chegar o sinalzinho de áudio No Windows tem a opção de configurações de privacidade de microfone Se ela estiver desativada O microfone pode aparecer aqui para você Mas não chegar o sinal de áudio Mesmo com o microfone funcionando Ele pode não chegar E você tem que verificar as configurações de privacidade de microfone Que é o seguinte caminho Na barra de pesquisa você digita configurações Acessa aqui configurações Bem rapidinho Privacidade E aqui embaixo você procura microfone Bom Em alguns casos pode ser que a privacidade esteja assim Desativada Assim o sinal do microfone externo não vai ir para nenhum programa Não vai chegar no painel de controle de som Então você clica e ativa Para poder receber o sinal do microfone Aqui também pode estar desativado Mesmo com essa opção ativado Embaixo pode estar desativado Você clica em ativado Confere essas duas opções E verifica aqui também Se tem algum aplicativo do Windows Que você queira usar Se ele estiver desativado Por exemplo câmera Se for um notebook E câmera estiver desativado O áudio do microfone externo não vai para a gravação Então você dá uma olhada E se está ativado ou não Bom Mesmo assim Se você verificou isso daqui E está tudo ativado Desativa Ativa novamente E reinicia a máquina Pode ser que ele tenha dado algum bug Nessa opção de privacidade de microfone Volta lá e confere Se o sinal está chegando Beleza Então essa é a principal causa Do sinal não chegar Aqui nas barrinhas Mesmo com o microfone funcionando Então dá uma olhadinha Na configuração de privacidade de microfone E som Aqui ele está pronto para uso Se você for utilizar Em plataformas de reunião Se for utilizar Nesses programas Você pode deixar ele como Padrão Que aí Essas plataformas Geralmente buscam O dispositivo padrão Que foi definido aqui Em gravação Ainda assim Eu sugiro que você Conheça as configurações De microfone Da plataforma Que você queira utilizar Para ver se o microfone Que está sendo selecionado É esse daqui mesmo Vamos testar aqui Então aqui na Audacity Eu configuro ele como entrada Como saída Eu vou usar uma outra plaquinha de áudio Esse cabo também vai aparecer aqui Mas ele não emite som algum Ele é apenas para a entrada Aqui o nível de gravação É aquele 100% mesmo Que estava no painel De controle de som Bom, aqui eu vou falar Uma distância curta Mais ou menos uns 3 centímetros Do microfone Ei som teste Um dois Ei som Ei som teste Um dois Ei som Um dois Ei som teste Um dois Ei som Ei som teste Um dois Ei som Ei som Um dois Ei som Ei som Um dois Ei som Ei som Bom, testando sem o microfone plugado, somente com o cabo plugado no SD e com o mesmo nível de gravação que vocês conferiram agora, a gente pode reparar aqui que ele tem um nível de ruído entre menos 54 aqui batendo. Então para vocês conferirem eu vou deixar uma amostra desse ruído ali para vocês darem uma olhada. Uma questão muito importante que gera muito ruído é se você for utilizar com um notebook e esse notebook estiver ligado direto na tomada, ou carregando ou sem a bateria e ligado direto na tomada, esse fluxo de energia ali acaba interferindo ainda mais nessa presença de ruído. Então vai ter um ruído de energia no áudio se você estiver utilizando um notebook diretamente na tomada. Aí nesse caso, o mais recomendado é você utilizar um notebook apenas com a carga da bateria, que aí você protege um pouco mais ali o seu som desse ruído de energia. Vou testar esse cabo XLRUSB retirando o sinal da mesa de som. Vamos supor que você tem uma mesa de som e ela não tem interface USB. Aqui eu só estou usando como exemplo a RAC10, mas é uma mesa que já tem interface USB, não preciso me preocupar com isso. Mas se você tem uma mesa e eventualmente você queira enviar o som dela para uma transmissão, fazer uma gravação simples, por exemplo, pode estar utilizando esse XLRUSB. E aí como é que funciona a questão do ruído? Aqui nós vamos deixar o nível de gravação bem baixinho. A gente vai acessar a configuração ali no painel de controle de som e vamos reduzir o máximo possível o nível de microfone dessa interface XLRUSB. Então aqui no painel de controle de som, nós vamos acessar propriedades em cima desse XLRUSB. A gente vai vir em níveis e a gente vai deixar bem baixinho, tipo 5, e a gente vai compensar tudo isso na mesa. Então com a mesa enviando um sinal alto para o XLRUSB, ali na gravação, na transmissão, você não vai usar ganho em cima do XLRUSB. Você vai evitar de puxar esse ruído que tem nessa plaquinha USB. Outra consideração, eu estou ligando essa mesa aqui em uma outra tomada para não ligar na mesma régua que o meu computador. Se a sua rede não for aterrada, a tendência é o ruído do processamento do computador aparecer na sua transmissão ou na gravação. Quando você plugar esse XLRUSB na saída da sua mesa e ligar ela. Então se ela estiver ligada na mesma régua que o seu computador e você espetar esse XLRUSB, na hora que você colocar para gravar, você vai observar o aumento nesse ruído que a gente costuma chamar de ruído de impressora ou ruído de fax. É aquele barulhinho mais agudo que fica ao fundo. Mas vamos lá, aqui eu vou retirar o sinal de uma das saídas da mesa, pode ser qualquer uma e você vai precisar ver qual que não vai te atrapalhar. Eu vou retirar o sinal de uma das main outs, mas você poderia estar adaptando para retirar de uma saída auxiliar, P10, ou tirar uma saída auxiliar se ela já for XLR, você vê o que ficaria interessante. Bom, aqui nesse estágio eu não posso falhar, então eu vou usar a pré-amplificação de microfone. Nessa mesa aqui a entrada de microfone é a XLR. Então para eu obter o melhor sinal com o meu microfone dinâmico, eu vou ter que utilizar a entrada XLR. Quer dizer, eu tenho que ter o melhor sinal aqui na mesa para eu não ter que compensá-lo na frente. Porque puxar o ganho no programa, na transmissão ou nas configurações do sistema vai induzir maior presença de ruído. E isso a gente não quer. Então com essa configuração aqui, nível de microfone bem baixinho, a mesa é ligada, os canais não estão abertos ainda. Então aqui a gente tem um nível de ruído bem mais baixo do que a gente observou. Vou abrir o canal do microfone. Ei, som, um, dois, ei, som, teste, um, dois, ei, ei, som. Então ali próximo de 0 dB, aqui a gente já tem um nível de sinal bem alto, está estourando ali. Então eu posso reduzir aqui ainda mais na mesa. Ei, som, teste, um, dois, ei, som, ei, som, teste, um, dois, ei, som, ei, som, teste, um, dois. Ei, som, ei, som, ei, som, teste, um, dois, ei, som, ei, som, ei, som. Essa foi uma demonstração de como que a gente poderia estar utilizando esse XLR USB para retirar o sinal de uma mesa de som e mandar para uma transmissão, mandar para uma gravação. Então, novamente, é uma solução bem barata para enviar o áudio para o computador, fazer uma conversão analógica para digital e, por consequência, traz várias limitações. Se essas limitações não forem te atrapalhar, provavelmente vai te atender. Agora, se para o resultado que você busca, essas limitações mostradas até então provavelmente vão te atrapalhar, compensa você dar uma pesquisada em opções de microfones que já são USB ou interfaces de áudio que já possuem uma proposta diferente de obter um som mais cristalino, mais potente, como é o caso das OT's, tá? Então, tudo depende do que você busca no seu áudio, tá? Então, só citando como exemplo, se por acaso você pretendesse utilizar um microfone condensador, para ter o timbre bonito que o condensador propõe, você precisaria já investir em um alimentador Phantom Power, um cabo XLR balanceado e, então, você conseguiria retirar o sinal e mandar para o cabo USB. Mas veja só o tanto que você já teve que agregar nessa solução e acabou já não valendo a pena. Vale a pena você já buscar um microfone condensador que seja USB, caso você queira trabalhar com condensador. Ou investir em uma interface de áudio que já possua Phantom Power, você vai precisar só do cabo balanceado, para obter o sinal purinho, sem ruído do condensador e com excelente volume, né, para sua gravação e transmissão. Então, esse é o cabo XLR USB. Esse vídeo foi para ajudar aí vocês, nas suas pesquisas, que buscam aí comprar equipamento de áudio. Para fazer uma gravação, transmissão ao vivo, só brincar de karaokê, gravar áudios para o WhatsApp. Então, fica aí uma opção. Então, vamos lá.